Você está nos acompanhando! Você já sabe que nós visitamos a Vila Trafu E nesse vídeo você vai acompanhar um dos lugares mais lindos e incríveis Realmente foi um presente que essa vila nos deu O nosso carro não quis sumir porque nós pegamos uma devasca Então fica nesse vídeo e acompanha essa aventura deslumbrante com a gente Galera, a Vila Trafu está sendo uma das experiências assim Eu não estava no roteiro, eu não imaginava que existisse isso aqui A estrada é 23km de estrada de chão Descemos por uma parte ali que é bem complicada Pode até ter risco de atolar Mas isso é outra história, na volta a gente vê Estava aqui no camping e aí a bateria do carro resolveu não funcionar Morreu, descarregou ela Mas é interessante que o alternador não estava ligado Não deixou o alternador ligado Ou seja, não tem motivo para puxar a carga Porque ele tinha ali o corte de energia E assim, o carro ficou parado dois dias Dois dias ficou parado e a bateria morreu, sabe? E teve uma outra vez aqui em São Martim Que também o carro ficou parado ali uns dois, três dias E aí eu consegui andar com o carro Aí estacionei Fui fazer um negócio e quando eu voltei o carro não pegava Tinha que fazer a famosa chupeta ali, né? Conectar os cabos da bateria de outro carro E de fundo vocês podem ver que tem uma neve caindo Ah, e também eu tô com o meu casaco todo molhado Eu fui lá fora ver o negócio Olha lá, olha que forte, ó Neve, cara, neve, neve, neve Olha lá É isso A gente tá gripado ainda, começou a arranhar, né? Mas é isso aí Tá nevando Let it go Olha lá Ó, bem fortinho, ó Bonitão E ontem O dia tava incrível, né, cara? Um diazaço de sol Inclusive eu falei assim pro Roberto Nossa, a neve já era, né? Porque deu um céu azul, azul, azul Que tava surreal, assim E olha que hoje eu saí daqui, ó Sem casaco, aqui, ó Bem de boa Fui ali, fui ali fora Olhei, pá, né? E aí vim trabalhar, né? Tava trabalhando E aí agora Fui tirar o carro do lugar aqui Deu isso E aí começou a chuviscar e nevou, tá ligado? E aí deu boa, então, né, galera? Deu boa Consegui fazer o carro pegar Fazer o percurso Mas tá nevando Bastante ainda Tá chovendo Nevando razoavelmente Não vejo como vai ser Mas o problema é que Aqui tem uma sala de chão, né? A gente tem que sair daqui Com uma sala de chão E aí tem um morrinho lá Que era bom que tivesse seco, sabe? Então vamos ver se vai dar boa Senão a gente tem que Fernandar mais tempo Porque na vida dura pouco É a primeira vez que a gente pega o carro Vê assim É, é, é É, é, é Então vamos mostrar pra vocês um pouquinho Como vai ser Porque a gente também não sabe Como vai ser E galera Aqui a estrada tá boa Com todos os seus buracos Ainda ela tá boa Mas lá em cima Tem os morros, né? Que a gente vai cocheando E os montes Quando a gente veio Tinha um pouco de lama Assim, era uma descida Então o carro tá pesado pra subir Mas vamos com fé em Deus Que a gente vai subir Que vai dar boa, né? Se bem que, ó Embaixo das árvores Ainda tá segurando, né? Ó, tá mais seco É, é verdade Lá era bem embaixo das árvores É que lá também tinha nevado, né? Ontem deu um solzão também, né? É E tinha nevado a noite inteira, né? Então era muita neve Que tava lá em cima, né? Por isso que fez aquela lama, né? Meu, galera Olha isso agora Neve com vontade, né? Olha o tanto A lateralzinha já tá ficando branca De neve A vista pro rio lá Olá, senhoras E minha filha? Caraca Vai-te embora Misericórdia Ah, bicha Ah, bicha velha Pô, cara Eu fui dar uma rézinha Pra passar Ela veio pra cima Imagina se ela dá uma cabeçada No meu coração Ah, mulher do céu, né? Senhora Ela tipo assim Senhor Fala O que tá passando na minha área aqui, ó Que é pedágio Que é favela, pô Ela é que é Que é Elas mandam e nós só obedece, né? Abrir passagem a gente vai Senão ia ficar lá Quase, como ela fica aí hoje, né? Meu, a gente já ia levar A carne tá cara mesmo Dá pra aproveitar Com a câmera do celular não aparece Mas assim, galera Tá morro, tá branco Tá real branco Vou mostrar pra vocês Aqui tá levando bem mais Já Porque tá bem branco Mas o morro, assim, ó Tá surreal Olha que flados, ó, galera Tá começando a branquear Já tá branqueando, ó Olha Nossa, tá bem branco Na verdade, ó O carro Dá uma sensação térmica de 9 graus Tô com luva Tô com duas meias Tênis normal Meu pé tá com frio, assim Nossa, tinha o pé gelado Frio mesmo Só o pé também O pé e a mão, né? Tá ardendo, assim Mas, de resto Pra mim, tá de boa Fora isso Olha só Ali Caraca, galera Tá dando Cavalinho, cavali Cavalinho Os cavalos na neve Pô, galera Aqui tá, tipo assim Altas neves Estou aqui ontem Ontem, não Faz três dias, no caso Nem não tinha nada de neve aqui, tá? Nada, nada, nada Pessoal Tá, tipo assim Coisa de neve Caraca Olha só Vou até abrir aqui Segura o frio Olha isso, galera Aqui, galera Será que vai passar aí? Estamos sem corrente Tem um carro vermelho ali também, parado Aqui é um morro Não esquece É, galera Não quer subir de jeito nenhum Mas também, né? Olha só Olha aí, galera Agora ficou uma cena de filme, né? Olha aí, ó Amigo chileno aí Também vai pra lá Olha só como é que tá Tá lindo, né? Maravilhoso Só que Isso aqui, ó Vira um sabão, cara Vai escorregar E aí o carro já tá Tô lado lá Tô lado não, né? Ele só não consegue subir Aí eu vou ter que voltar E vou ficar na vila trafum Porque Não vai subir E também tem que ter as correntes, né? Pra lá tá pior ainda E começou a nevar Olha aqui, ó Escorreguei aqui, ó Começou a nevar agora há pouco Vamos voltar? Galera A gente não imaginava Que tava dessa quantidade de neve pra cá Já, olha só como que tá grande Tá bem E tá caindo mais neve, né? Então, ou seja Não sei quanto tempo vai cair neve Vai ser até o final de semana Ou será quanto tempo vai demorar É só sei que Nosso carro não vai subir Porque A gente tá sem as correntes, né? E assim Depois da neve aqui, ó Ele fica um barro, entendeu? E aí o joelho ele vira um Ó Ele escorrega Aí o pneu Não tá dando conta Então a gente vai ter que voltar Com tranquilidade Porque a gente andou aqui uns 500 metros Só na neve Acho que é um deus também, né? Sei lá E aí Vamos voltar pro lugar que a gente tava E fica lá trabalhando E depois a gente vê o que faz Mas é bem provável Que a gente vai ter que esperar Isso aqui sair daqui Derreter Ou vir passar um caminhão Sei lá Um trator E imagino que seja aí uns 4 dias, tá? Não sei qual que é o previsão do tempo, né? Tá nevando ainda Mas aqui neve e para, né? Então espero que seja rápido Tô voltando, né? Aí, ó No espelhinho de ré pra vocês também, ó Tô voltando porque, ó lá Foi ali onde a gente parou e não E olha que ele tá tão morro, assim, né? É Acho que se tivesse a correntinha, eu acho, né? Não, porque lá em cima é bem mais morro, né? É É que o nosso carro é pesado Ele é forte, né? Um ponto 8 Só que ele é muito pesado Não tem que levar Ah, aí tamo voltando aí porque Aqui tá nevando real E a previsão nem era neve não, tá? Muito menos uma neve forte, assim Mas enfim Primeira volta aqui, galera Eu vou ir de frente, né? Porque de ré Não é Com bastante cuidado, né? Vídeos com ré Que coisa linda Ó, tá nevando aqui dentro Fizemos a volta, galera Fizemos a volta e Agora Liguei o desembaçador bem forte ali Porque tava E agora vamos ter que ver, né? Esperar Previsão de neve aqui é bem louca Pelo menos a do iPhone Olha, diz que vai nevar Olha, diz que não neva Mas tava um dia lindo Bonitão É, tipo, céu azul, tá? Tipo, não dava pra dizer nunca Que ia nevar, não Tava muito céu azul Enfim, né? E assim, aqui já escorrega, tá ligado? Então, assim, realmente Na neve, galera Você tem que ter as correntes de neve Compram no Brasil Que é mais barato E olha lá ainda, né? Com corrente Olha lá ainda Porque às vezes É tanta neve Mas tira a corrente do cara? Não, não consegui ver de perto Comprar lá em Newquem Mas não tinha corrente Igual aquela ali Era de plástico E pô, pra uma corrente de plástico Não vale A gente viu ali em São Martim, né? As de ferro mesmo, né? Sim, mas era 400 reais, né? Cara e sim Bora descer agora Então, galera E se olhar aqui, ó Não vai dizer nunca Que tinha neve Daquele jeito Lá em cima, né? Nunca mesmo Olha o jeito Não chega Até parou de nevar pra cá Só chuvinha agora Só chuvinha O mais interessante É que o chileno Olha aqui, hein? Deixa eu ver se ela não vai Se joga na minha frente Olha, senhora E aquele carro vermelho Que a gente viu lá Que era do Chile, ó Tá ali atrás da gente Voltou também E ele tava com corrente Cara, corrente grossa de neve, tá? Eu vi perto, assim Cheguei, conversei com ele Tá, gente boa Mas é isso aí Voltando pra cidade Cerca de 15 quilômetros Pelo menos a gente rodou Era mais uns 10, 15 Pra lá Aqui, ó Bosque submergido, né? Inclusive, galera Aqui na Vila Trofu É um dos bosques Único do mundo, né? É, um dos únicos do mundo E tem um bosque Que ele foi Inundado Pela Que a água metou Mas é isso aí, galera Acho que Acho que a nossa história Vai continuar Agora eu tenho que ir Acertar um canto aí Trabalhar Porque Pelo aquele caminho Tem como Mas eu percebi Que tem um outro caminho Por outro lado Só que é mais longe E é isso aí, pessoal Mais um vídeo Vai ficando por aqui E estamos muito felizes Por vocês estarem Acompanhando a nossa jornada E fiquem de olho Nos próximos vídeos Pra ver Como que a gente fez Pra sair Da Vila Trofu Então se inscreva no canal Deixe seu like E até a próxima Tchau Tchau.